Sabia que participar na vida do Conselho é agora mais fácil, com a aplicação Espinho Atento. Esta aplicação permite a cada cidadão, residente ou visitante reportar de forma fácil e intuitiva ocorrências e anomalias de vários tipos, que se verifiquem no Conselho de Espinho. Integrada numa política de cidadania ativa e no sentido de construir uma relação mais estreita com os cidadãos, em que cada um é convidado a colaborar com a Câmara Municipal, a participar ativamente no seu território, de forma a melhorar a qualidade de vida no Conselho. É muito simples e gratuito, basta instalar a aplicação Espinho Atento no seu telemóvel ou utilizar o formulário disponível no site ou no Facebook do município. Informe a autarquia e acompanhe o processo de resolução da mesma por e-mail ou SMS. Faça parte da solução reportando o seu problema.